Boa noite, estamos aqui na casa do escritor de Massacre em Realento, Jorge Casanova. Vamos procurar saber tudo sobre ele e este desafio que é escrever um documentário. Bom, boa noite a todos. Bom dia a todos, eu mais uma vez estou aqui para falar com os senhores e responder a pergunta da nossa repórter como é escrever Massacre em Realento. Bom, tudo aconteceu, o que me inspirou a fazer Massacre em Realento foi quando eu vi o que havia acontecido, aquelas crianças saindo correndo, sanguentadas aquelas crianças pedindo socorro e não conseguia entender o que estava acontecendo e nem os pais que chegavam na porta da escola não tinham acesso a eles chegarem até teus filhos. Alguns ainda feriam que conseguiam sair da escola, tudo bem, mas tinha muitos lá em cima ainda que estavam presos e não conseguiam descer. E eu acompanhei atentamente todo o acontecido naquela... do dia 7 de abril. Isso me deixou muito chocado e então fez com que eu como ator, que trabalhei em televisão durante muitos anos, já ajudei autores famosos também. Hoje não sou, não trabalho em televisão, meu trabalho é informal. Mas eu sempre procurei, dentro desse períndio de acontecimento, então eu disse, não vou escrever Massacre em Realento. E a minha intenção maior de fazer esse trabalho foi para poder ajudar essa instituição que eu achei maravilhosa, que os pais tiveram entre os filhos mortos na chacina. Então eles fizeram, criaram essa instituição, Massacre em Realento, Anjos de Realento. Então isso que me deu a inspiração de poder escrever esse trabalho. Jorge, fala para o nosso público qual é a maior dificuldade que o cinema brasileiro enfrenta. Bom, o cinema brasileiro, ela deu muitos empresários, pequenos e grandes, médios empresários, precisam ainda tomar consciência de que todos, toda a arte, todas as pessoas que estão ligadas à arte, que necessitam realmente de patrocínio. E o patrocínio, poxa, não gasta nada. O patrocínio, se o próprio empresário, o que ele gastou patrocinando o seu evento, ele vai ter restituição pela Receita Federal, ele declara ali, no seu imposto de renda, que ele terá esse gasto. E em breve ele terá a restituição desse valor. E eu acho que, poxa, existem tantos atletas querendo conquistar uma medalha lá fora, em outro país, e não tem patrocínio. Muitos têm sonho de conseguir atingir seu objetivo lá fora e não conseguem, morrem, morrem e não conseguem realizar o seu sonho. Então, gente, você que é empresário, ajude, não custa nada, sabe? Nós temos aí milhões de empresas, grandes empresas que podem fazer isso. Tá?